Olá, saudações a todos, todas. Sejam muito bem-vindos nessa conversa aqui. Meu nome é Charles Brito e vamos conversar sobre envelhecimento saudável mediado pela fisioterapia, tema bastante oportuno, já que a gente vivencia essa população aumentando exponencialmente. E olha só, o envelhecimento é, sem dúvida, um dos belos resultados de um trabalho seríssimo desenvolvido pelo campo da saúde, mas não só, o campo social, o campo político, o campo econômico. Mas envelhecer, prolongar essa vida com qualidade, com saúde, ela é, sem dúvida, uma resposta dessa melhor qualidade da assistência médico-assistencial, dessa assistência terapêutica, dessa assistência em saúde. Então, isso vai representar o desenvolvimento social e econômico de uma determinada população, bem como o sucesso das políticas de saúde pública de uma determinada comunidade, de um determinado país. Isso dito pela Organização Mundial da Saúde. Bem, e a gente sabe que esse envelhecimento, ele transita nessa relação dicotômica entre saúde e doença. E aí, nós conhecemos, é um termo comum aí para esse esse campo de estudo, a senescência e a senilidade. A senescência, nós sabemos que é o envelhecimento normal, né? É a passagem do tempo cronológico e esse tempo impactando na minha biologia. Fatalmente, o passar desse tempo vai alterar a minha anatomia, ou seja, altera a minha estrutura corporal e vai alterar a minha fisiologia, ou seja, o funcionamento desses vários sistemas, desses vários aparelhos, órgãos, enfim. Tudo bem? É bem verdade que o passar desse tempo, esse desenvolvimento desse corpo físico, é, nessa fase, há um campo, uma linha decrescente nesse processo. Ou seja, é normal na minha senescência, no meu envelhecimento normal biológico, que eu entre no estado disfuncional. Ou seja, que eu opere a minha vida com uma menor qualidade do que eu fiz outrora, sobretudo nesse campo físico. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu conseguir carregar 10 quilos, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir carregar mais. Normalmente, se tudo ocorrer bem, eu vou conseguir carregar só 9 quilos. Com o passar do tempo, se tudo ocorrer bem, eu vou conseguir carregar só 8 quilos. E assim sucessivamente. Até que, em determinado momento, eu não consigo carregar mais nada. Isso é normal, é sadio. Tudo bem? Já aqui, no meu gráfico, eu vou falar desse gráfico daqui a pouquinho, num gráfico de funcionalidade sobre o tempo, eu estou num momento da minha vida onde a minha curva, ela é decrescente. E qual que é a lógica da fisioterapia? Essa curva... Então, vamos só lembrar aqui, né? Eu inicio a minha vida no estado funcional praticamente inoperante, né? A gente nasce desfuncional. Eu estou com recém-nascido em casa e aí a gente vê quão dependente é esse sujeito humano, né? Então, eu estou ali zero de funcionalidade, praticamente, né? À medida que eu vou crescendo, quando eu falo funcionalidade, entende-se uma miríade de possibilidades, né? Por exemplo, eu estava citando a força física, a minha capacidade de segurar um peso, uma resistência, né? Mas eu poderia falar de função um milhão de possibilidades. Eu poderia falar da minha flexibilidade, enfim, da minha função de trabalho. A gente pode pensar em todas elas daqui a pouquinho, mas só citando como exemplo a força muscular, tá? E a gente nasce com uma baixa, né? Por assim dizer, funcionalidade. E aí vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aumentando esse nível funcional até chegar lá no momento da nossa vida que a gente vai estar num ótimo funcional. A gente descreve um certo platô, né? E aí alguns livros falam de 40, 50, de 30, 50, alguma coisa assim, onde eu estou no ápice da minha função, tudo bem? A partir desse momento, queridos e queridas, o gráfico é só caindo, né? E aí o que é que um bom trabalho terapêutico vai fazer? Então, eu estive lá no meu platô de função e a partir desse momento eu vou caindo, 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 caindo. Um bom trabalho vai deixar essa queda não tão íngreme, né? Porque uma queda assim, ó, iria implicar a minha morte, né? Eu caí, acabou a minha função, né? Então a gente vai prolongar essa vida, já que nesse gráfico, aqui, né? No eixo X é a minha função. Será que eu errei o eixo? E o eixo Y é a minha... o tempo, né? Enfim, se eu errei os eixos ali, você já me perdoe aí, enfim. E aí, por outro lado, nós temos a chamada senilidade, né? Então esse idoso senil já é aquele idoso que tem concomitante ao seu déficit funcional, que é normal da idade, processos patológicos que vão impactar nesse sujeito, piorando ali a sua vida, né? Piorando a sua qualidade de vida, o seu estilo, os seus atos de vida, tornando esse sujeito aí acamado, por exemplo, não independente, ou seja, dependente, incapaz fisicamente. Essa discussão, ela se torna extremamente relevante, até porque o que antes a gente classicamente chamava de uma pirâmide, já não é tão mais uma pirâmide, né? Então, a população no Brasil, no mundo, em Goiás, ela tem mudado drasticamente, né? Então o número de crianças tem diminuído, e aí o número de idosos tem aumentado progressivamente, se constituindo, então, um ótimo campo de trabalho. Não só por esse número de pessoas que necessitam mais desse serviço, mas em função dessa resposta histórica, desse comprometimento histórico que a gente tem para com essa população, né? Esse cuidado para com os nossos pais, os nossos avós, as nossas bisavós, por assim dizer. E aí vai, tudo bem? E olha que interessante, tem aumentado, inclusive, os muito idosos, né? Aquelas pessoas acima de 90 anos, por exemplo, 100 anos, quiçá nós todos consigamos chegar em uma idade longa, mas, essencialmente, com qualidade, com autonomia, com o máximo de independência possível. Bem, a Organização Mundial da Saúde diz que, em até 2025, o Brasil será o sexto país com o maior número de idosos no mundo. Olha que interessante, isso é muita gente precisando dos nossos trabalhos. E aí, o Brasil, enquanto o signatário da Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde Brasileira, vai desenvolver, ou melhor, desenvolveu há muito tempo, ele vem desenvolvendo inúmeros programas políticas para esse cuidado, né? Inclusive, temos aí o Brasil Saudável, que vai envolver ações nacionais, criando políticas públicas que vão promover modos de viver mais saudáveis em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de atividade física no cotidiano e no lazer, bem como o acesso a alimentos saudáveis e a redução do consumo do tabaco, tudo bem? Vamos entender aqui que é importante, que é capital, o acesso a bens e a serviços. E aí, a gente entende que o sistema de saúde, o SUS como um todo, ao ofertar essa assistência, vai contribuir de maneira preponderante, de maneira maravilhosa para a qualidade de vida, para a vida de nós, né? Para a vida dos brasileiros aí, usuários desse sistema, tudo bem? E aí, a Organização Mundial da Saúde, a nível mundial, a OPAS, a nível das Américas, estabeleceu aí essa década como a década do envelhecimento saudável, tendo aí de 2021 a 2030. E aí, a gente entende que esse envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar essa saúde física e mental. Demos, inclusive, uma aula há pouco sobre a saúde mental. Oriento que você veja, caso não tenha visto ainda. Muito interessante. E aí, com isso, relacionando aí, cuidando dessa saúde global, integral, que é física, mental, social, entre outras, a gente vai promover, então, a independência, a qualidade de vida ao longo dessa vida que seja longa. E aí, para a preparação dessa década saudável, para os idosos, sobretudo, a Organização Mundial da Saúde incluiu na capacidade funcional, campo por demais trabalhado na fisioterapia, algumas outras lógicas. Olha que interessante. A capacidade de atender essas necessidades básicas, poderíamos aqui citar as atividades de vida diária, o autocuidado, a capacidade de aprender, crescer e tomar decisões, a minha capacidade motora, a minha mobilidade, a capacidade de construir e manter relacionamentos, bem como a minha capacidade de contribuir para o meu meio, para a minha comunidade, para a minha sociedade como um todo, me tornando aí mais, de fato, relevante socialmente. E nós todos somos muito relevantes, né? Eu sempre digo assim, escutem as avós, né? Não há, ainda que eu não conheço, particularmente, coisa mais linda, coisa mais sábia do que um avô, do que uma avó, para nos encenar aí os traquejos da vida, né? Vamos lá. Dentro dessa linha, a OPAS e a Organização Mundial da Saúde estabeleceu quatro áreas de ação para essa década. A primeira, mudar a forma como pensamos, como sentimos e como agimos em relação à idade e ao envelhecimento. Nós vivenciamos uma época, numa sociedade, que o velho é tido, é percebido como algo ruim. Outrora, e em outras sociedades, o idoso, o velho, quando eu falo velho, eu não estou falando só do sujeito em si, e por favor, não me leia, não me entenda mal. O conceito, ele não se encerra em si, né? Eu posso falar do velho, por exemplo, falar de um objeto também, né? Esse é enaltecido, tudo bem? Enquanto a sociedade nossa vai querer aquilo que é da última geração, né? Então, saiu o iPhone Z, o iPhone 15, o meu 14 já não serve mais. Vou jogar no lixo porque já não está legal mais. Eu preciso do novo, da última possibilidade. Então, me perdoe essa brincadeira aqui, mas a ideia é pensar e entender o valor daquilo que está aí, né? Que eventualmente está passando, inclusive, né? Mas mudar, de fato, esse paradigma e saber valorizar o verdadeiro valor das coisas. Numa segunda possibilidade, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, né? Então, por exemplo, acolher esses idosos, por exemplo, no mercado de trabalho, né? E aí, escute-os, né? Saber escutá-los é uma coisa muito necessária para nós, né? Eles são ótimos e deliciosos contadores de história, por exemplo, né? E aí, com isso, que a gente consiga aprender e apreender um pouco dessa experiência para que a gente consiga avançar e sermos melhores no futuro próximo, tudo bem? Numa terceira perspectiva, numa terceira área de ação, entregar serviços e cuidados integrados da atenção primária à saúde, centrados na pessoa e adequados a essa pessoa idosa, né? Isso é muito importante, muito interessante. Esse centrar-se no sujeito, né? O trabalho, ele é, como eu sempre digo, customizado. Ele é voltado para aquela pessoa, naquele tempo, naquele espaço. E, por fim, propiciar o acesso ao cuidado de longo prazo às pessoas idosas que necessitam, né? Então, muitas vezes, nós colocamos aí aquele sujeito que já não é mais tão potente, tão capaz ali no quartinho do fundo, né? Um pouco escondido, né? Ou lá naquela instituição, ou lá mais afastada, para não dar tanto trabalho, né? Enfim, é saber cuidar ao longo da vida. Se ele nos cuidou, nada mais justo do que retribuir esse processo, né? Ainda que ele não tenha feito, eventualmente, como nós desejássemos, a ideia é de sermos mais e melhores sempre. Então, há aí uma responsabilidade social. Há aí uma responsabilidade humana, histórica, tudo bem? Que a gente pode citar aí. Eu diria até uma responsabilidade cristã, mas esse conceito já foi atrapalhado aí por... Bem, enfim, por essa política, por coisa e tal. Mas, enfim, falar então desse envelhecimento saudável, a gente tem que falar também do chamado envelhecimento ativo, né? Envelhecimento ativo é um conceito irmão, primo, do envelhecimento saudável. Mas traz a ideia aqui de nós nos empoderarmos. E aí, com isso, eu atuar de forma ativa, participativa nesse processo. Então, a ideia é tomar as rédeas desse processo e me cuidar, né? Dentro dessa lógica, a gente tem que ser aí uma abordagem de curso de vida para esse envelhecimento ativo, né? Então, a ideia de investir no envelhecimento saudável, no envelhecimento ativo, é não só fazê-lo quando eu estiver, de fato, idoso, velho, né? Mas no processo de... Então, você investe no seu envelhecimento, aqui com o mínimo exagero, na sua pequena infância, né? E, sobretudo, quando a curva está ali acendendo, quando você vai ganhando essa capacidade funcional, quando você vai ganhando e maturando esses vários sistemas corpóreos. Então, se investe no envelhecimento lá no início, né? Seria como se você fizesse uma poupança lá quando você nasce, tudo bem? Para colher os frutos lá no seu envelhecimento. E aí, com isso, as várias secretarias de saúde, o próprio Ministério de Saúde, desenvolveu programas vários, políticas, para esse envelhecimento saudável, para esse envelhecimento ativo, né? Por exemplo, as academias ao ar livre, por exemplo, né? Onde esses vários sujeitos podem ir e trabalhar a sua motricidade aí em relação a esse cuidado corporal. E aí, olha que interessante. Eu conversando com muitos dos meus idosos, assistidos por mim, eles falam que esse trabalho... Uma academia, por exemplo, a nossa boa e velha academia de fitness, né? Lá onde eu puxo ferro, coisa e tal. Há séculos atrás, os nossos sujeitos não entenderiam a necessidade de você ir para um lugar e andar numa bicicleta estacionária. Andar numa... Até esqueci o nome aqui, produção me ajuda. Andar numa esteira, por exemplo, né? Eu, particularmente, me sinto um ratinho andando numa esteira. Fala, mas onde que eu vou chegar nesse lugar aqui, né? Mas, enfim, essa brincadeira, essa metáfora, é justamente porque a gente consiga entender quão sedentários, quão imóveis a gente está ficando, né? Então, hoje, a gente não levanta nem para mudar a televisão, né? Então, eu sento no sofá, pá, 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 a tecnologia já me ajuda, eu já consigo fazer tudo, né? Então, a gente há de se fazer com que a vida se torne mais ativa, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o carro para ir para a academia caminhar na esteira, né? Então, algo um tanto quanto contraditório, né? Mas necessário, né? Não estou aqui querendo arrumar briga com esse conteúdo, não, tudo bem? E aí, nessa lógica, existem alguns conceitos importantes. Por exemplo, autonomia, independência, qualidade de vida, expectativa de vida saudável. Muito importante isso, né? E aí, esse trabalho, ele é importante porque há uma miríade de doenças crônicas que vão afetar, sobretudo, essa população. E aí, há um paradigma, há um pensamento muito importante que eu primo por sua quebra, né? Muitos falam que envelhecer é adoecer. E envelhecer, definitivamente, não é adoecer. Mas como diria o espanhol, pero ayuda, mas ajuda, né? Então, envelhecer me predispõe, me deixa mais vulnerável ao adoecimento. É verdade. Ponto. Mas não implica o adoecimento. Tudo bem? Mas um bom cuidado vai manejar, vai diminuir essa vulnerabilidade. O que é verdadeiro. Seremos mais vulneráveis a esses desequilíbrios. Inclusive, usando a metáfora do desequilíbrio físico, inclusive, mais vulneráveis a uma queda, por exemplo. Então, dentre as várias doenças crônicas que vão afetar esse idoso, a literatura descreve aí as doenças cardiovasculares, como a hipertensão, o próprio acidente vascular encefálico, o diabetes mellitus, os tumores, né? O câncer, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, as doenças musculosquelétricas, as mais variadas possíveis, né? As artrites, osteoartrites, a osteoporose, por exemplo. As doenças mentais, principalmente aí a demência, a depressão. Lembro de novo da nossa aula sobre saúde mental. A cegueira e a diminuição da visão. Enfim, vários processos que vão dificultar, que vão atrapalhar a qualidade de vida desse sujeito no final da sua vida. Bem, esse gráfico, você já deve ter visto ele em alguns documentos institucionais. O Ministério da Saúde, em alguns dos seus documentos, trouxe esse gráfico aqui. A própria Organização Mundial da Saúde usa esse mesmo gráfico para falar dessa relação de capacidade funcional e idade. Ele nem é, na verdade, o gráfico que eu mais utilizo lá na minha aula de geriatria, de gerontologia, né? Eu gosto de desenhar um gráfico um pouquinho diferente, tecendo algumas considerações. Mas o fato é, na impossibilidade de desenhar aqui com você, a gente entende que a minha capacidade funcional, aqui é um conceito o mais amplo possível, né? Eu, inicialmente, eu comentei sobre essa capacidade funcional falando da força física, da força muscular, da minha habilidade, da minha capacidade de levantar um peso, né? Carregar ali, ó, um quilo, dois quilos, dez quilos, vinte quilos, cem quilos, por exemplo, né? Mas eu poderia falar dessa capacidade sobre a minha flexibilidade, por exemplo, ou sobre a minha velocidade, a minha capacidade de correr tantos quilômetros por hora, né? Ou, enfim, o que você quiser pensar sobre capacidade funcional, incluindo aí a minha capacidade de trabalhar, por exemplo. A minha capacidade de dar quantas aulas eu consigo dar seguidamente, por exemplo, sem machucar a minha garganta. Essa capacidade funcional, ao longo do tempo, ela vai, inicialmente, aumentando, 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 e eu vou me tornando mais capaz, mais potente. Eu consigo correr mais rápido, eu consigo carregar mais peso, tá? Eu consigo desenvolver melhor uma habilidade física, eu consigo dançar melhor, por exemplo. Eu consigo lutar melhor, por exemplo, né? No determinado momento da minha vida adulta, eu atinjo um ápice de capacidade funcional, né? E aí, alguns teóricos vão citar lá, eu já comentei aqui, né? Aproximadamente, eu vou colocar um termo, um espaço maior, pra não errar. Porque vai ter teórico que vai dizer uma data, ou teórico que vai dizer uma outra data, né? Poderia colocar ali em torno dos 40 anos, por exemplo, né? Diria ali de 30 a 50 anos. Eu coloquei uma margem bem grande ali pra não errar, né? Mas por volta ali dos meus 40 anos, eu tenho ali o ápice, o meu platô de capacidade funcional, né? O meu nível mental, tô ali no ápice, no ótimo da minha performance, né? E aí, queridos e queridas, o que acontece aí? Uma queda vertiginosa, né? E aí, um bom trabalho físico, como eu disse agora há pouco, vai fazer com que essa queda não seja tão íngreme, né? E ela possa se estender ao longo do tempo. E é isso que a fisioterapia, a medicina, a psicologia, a educação física, a enfermagem, enfim. Esses colegas todos da área de saúde vão fazer, né? E aí, em sala, eu desenvolvi um conceito, talvez vocês não leiam sobre ele, não encontrem em nenhum lugar. Veio da minha cabeça, nos meus pensamentos, nos meus devaneios. Eu chamo lá de poupança funcional, né? É como dinheiro. Eu inicio a minha vida quebrado, pobre, começo a trabalhar, começo a ganhar dinheiro, começo a ganhar dinheiro, começo a acumular dinheiro. Ganho, 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 ganho dinheiro até chegar no máximo dinheiro que eu conseguir ganhar. Através do fruto do meu trabalho, do meu suor e das minhas lágrimas. Chega um tempo aqui que eu já não consigo ganhar mais dinheiro, entendeu? Daqui pra frente, eu vou só gastar esse dinheiro, tá? Mas eu não tô falando aqui de dinheiro. Estou falando, por exemplo, de massa óssea, tá? Então, eu ganho uma massa óssea ou massa muscular. Eu ganho uma massa muscular ou força ou... Percebeu? Capacidade funcional. O exemplo, ele é o que você achar mais cômodo, né? Se eu estiver falando de uma massa óssea ou uma massa muscular, por exemplo, Eu ganho essa quantidade de tecido e ao final desse período, eu tenho ali um período de estabilidade, né? Eu já falei ali por volta dos 40 anos aproximadamente. E aí, começo a declinar. Começo a perder massa óssea. Chama osteopenia. Começo a perder massa muscular. Chama sarcopenia. Isso é normal, tudo bem? Isso é normal, tá? Isso diz respeito à minha senescência. Se tudo acontecer normal, tá legal? E aí, vou perdendo, 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 até os últimos momentos da minha vida. Entendeu? Lembra do exemplo do dinheiro? Por isso que eu falei da poupança. Então, eu ganhei dinheiro. Se eu ganhar muito, 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 muito e guardar, Quando eu começar a perder, gastar esse dinheiro, eu vou demorar um tempão para sentir falta dele. Agora, se eu ganhei pouco dinheiro e já começar a gastar, rapidamente acabou a minha reserva. Entendeu? Mas lembra que eu estou falando aqui, na verdade, de uma reserva de massa óssea, de uma densidade óssea satisfatória? Entendeu? Lembra que eu estou falando aqui de uma massa muscular satisfatória? É bem isso mesmo. Então, no início da minha vida, no meio da minha vida, nada mais inteligente que eu consiga armazenar uma boa quantidade de massa óssea, de massa muscular, de capacidade funcional dos meus vários sistemas, dos meus vários aparelhos. Tudo bem? Entendeu o conceito? Pode copiar ele aí e vamos publicar sobre ele. Tudo bem? E aí, a ideia é, na minha velhice, é trabalhar mantendo aí essa independência, prevenindo aí essas incapacidades aí, tudo bem? De modo que a fisioterapia possa auxiliar nesse processo, e não só a fisioterapia. Tudo bem? Entendendo aí esse processo de reabilitação, de promoção, de prevenção, de manutenção, de tratamento e reabilitação, como um processo para garantir uma boa qualidade de vida como um todo, né? E aí nós temos, olha o exemplo de uma academia ao ar livre aí, né? É um projeto muito legal, que possibilita trocas, compartilhar atividade de exercício físico de modo bem legal, fazendo bem para os nossos sujeitos e para as nossas comunidades. E aí nós temos fatores vários que são determinantes para esse envelhecimento ativo. Por exemplo, nós temos fatores transversais, como a cultura, o gênero. Nós temos fatores relacionados ao sistema de saúde e ao serviço social. Já comentamos sobre ele, o sistema de saúde, ao ofertar bens e serviços para esse sujeito, né? Tal qual a assistência social vai fazê-lo, tá? Fatores comportamentais determinantes, importantíssimo falar disso, sobretudo no que diz respeito aos nossos hábitos e ao nosso estilo de vida. Isso vai, sem dúvida, determinar a nossa qualidade do nosso envelhecimento, da nossa vida como um todo, né? Por exemplo, como a própria Organização Mundial da Saúde já referenciou, o uso do tabaco, né? Entre outras drogas aí, tá legal? E aí nós temos, além desses, fatores relacionados aos aspectos pessoais, né? A minha própria hereditariedade, né? Já falei outrora ali do estilo de vida, dos hábitos de vida, né? Fatores relacionados ao ambiente físico, poluição, enfim, tantos outros fatores, né? Quando a gente vai falar de queda, por exemplo, ambiente físico é importantíssimo, né? Então, um ambiente com degraus, com tapete, coisa e tal, pode dificultar a minha locomoção, tudo bem? Impactando aí na minha independência, por exemplo, né? Vamos pensar também nesse ambiente social, família, comunidade, meio, desse sujeito. E, infelizmente, somos tão sujeitos a isso, né? Há fatores econômicos, fatores políticos que vão interferir na nossa vida como um todo. Nessa lógica, esse quadro mostra muito bem essa relação imbricada entre esse envelhecimento saudável e esses vários fatores que interagem impactando aí esse sujeito com essas relações aí, né? Dizendo a respeito, por exemplo, aos aspectos nutricionais, atividade de exercício físico, atividade social, educação, segurança, finança, trabalho, renda, a própria hereditariedade, que eu já havia mencionado, entre outros, tudo bem? E aí, a própria Organização Mundial da Saúde, ela vai nos apresentar alguns desafios para que a gente entenda e melhor trabalhe esse processo de envelhecimento. Por exemplo, a carga dupla de doenças, né? Então, muitas vezes, esse paciente idoso, ele tem muitas comorbidades. Então, várias doenças se impactam nesse sujeito ao mesmo tempo, né? Há, inclusive, uma fala um tanto quanto preconceituosa, dizendo que esse sujeito, ele é multiqueixoso, ou melhor, poliqueixoso, né? É aquele que você fala assim, ai, doutor, eu tô com uma dor aqui, ó, né? Dói tudo. Então, tem muitos problemas, várias alterações, né? E aí, essas múltiplas alterações vão, de fato, constituir um desafio para a assistência à saúde desse sujeito. E aí, para atendê-lo, nada melhor do que uma assistência integral, holística, para cuidar das suas várias necessidades, das suas várias demandas. E aí, nós temos um risco de deficiência, nós temos uma provisão do cuidado para populações em processo de envelhecimento, esse já é um desafio de gestão, né? Um desafio político. Nós temos aí a feminização do envelhecimento. Eu brinco em aula que a gente tem o baile das viúvas, mas não tem o baile dos viúvos, né? Porque há mais mulheres idosas do que idosos. A gente pode discutir isso aí em outros momentos. Nós temos algumas questões relacionadas aos problemas éticos e essas iniquidades que existem nesse campo, né? Eticamente, a gente tem aí um conflito de gerações. Já falei ali dessa cultura que nega o passado, muitas vezes, nega o idoso, né? E aí, essas desigualdades sociais que vão, muitas vezes, negligenciar esse idoso em vulnerabilidade, tá? Nós temos aí uma economia de uma população em processo de envelhecimento. Isso é bastante importante para uma relação de gestão, né? Quando essa população diminui a quantidade de pessoas produtivas e aumenta as pessoas que necessitam desse suporte, isso gera, sem dúvida, um desbalanceamento nessas questões econômicas. E aí, a necessidade de se criar um novo paradigma, uma nova forma de entender esses conceitos, essas relações, para que eu consiga melhor cuidar, acolher essa população que tanto necessita desse acolhimento. E aí, com isso, olha só, tem alguns pontos importantes que devem ser conversados em relação a isso. Por exemplo, a multidimensionalidade do envelhecimento. Esse envelhecimento tem que ser entendido em suas várias perspectivas, em suas várias relações, né? E, para isso, se exige uma avaliação geriátrica ampla, contextualizada, voltada com o foco para o sujeito, né? E as suas múltiplas relações, as suas múltiplas interações. E aí, com isso, a gente entende que nós temos múltiplas idades, inclusive, né? Esse envelhecimento, ele acontece de forma diferente dentro disso tudo, né? E aí, eu brinco assim, quem que nunca conheceu alguém, um colega, uma namorada, um namorado, que tem um corpinho de 30, mas tem uma cabeça de 15, ou uma cabeça de 50, por exemplo, uma mente? Percebe? Então, nós temos idades biológicas, uma idade cronológica. Essa é a única fácil, facilmente é possível precisar essa idade, né? Então, eu tenho lá 30 anos, 50 anos, isso é fácil de contar, né? Mas, biologicamente, como é que está o meu corpo? O meu corpo é um corpo de... eu que tenho 30, mentira, né? Que zero é eu, olha eu negando a minha idade, não nego não. Mas, enfim, eu que tenho 41, meu corpo, minhas células, minha biologia é de quanto? É de 45? É de 30, percebe? Então, como é que é essa relação aí? O meu estado emocional é mais maduro ou imaturo, né? A minha idade social, como é que é? Socialmente, eu consigo interagir ou não? Já vivencio um certo isolamento, né? Então, nós temos múltiplas idades. Olha que interessante. Paradoxalmente, enquanto o tempo passa, biologicamente, eu vou declinando, né? Mas, emocionalmente, é possível, nem sempre isso é verdade, mas é possível que eu me torne mais maduro para aceitar esses problemas. E aí, eu gosto de citar um exemplo que eu adoro, né? Uma das minhas Donas Marias, já trabalhei com muitas Donas Marias, assim, amo, ela me contou uma história que eu achei fascinante e eu me permito reproduzir. Ela disse, no alto dos seus 90 e poucos anos, já infelizmente falecida, já de muito tempo essa história, ela contou uma história que, num casamento de uma neta ou bisneta, lembro pouco disso, mas, enfim, ela disse que o casamento lindão começou a chover no casamento, e era um casamento aberto, né? E ela, tranquilamente, pegou o andadorzinho dela e foi caminhando para um outro espaço, achando aquilo tudo muito bacana, tudo muito interessante, né? Talvez ela deve ter pensado assim, poxa, eu já fui em tanto casamento, já tomei tanta chuva, mais um, que gostoso, que bom estar aqui, percebe? Então, uma pessoa madura, emocionalmente estável, consegue lidar melhor com esses problemas. Enquanto outros, provavelmente as jovenzinhas, ah, pestanejando, brigando, porque a chuva vai atrapalhar a sua maquiagem, vai atrapalhar o seu cabelo que foi feito ali, né? Pois bem, e aí a gente entende que esse idoso, independente de estar mais ou menos maduro, ele passa a estar mais vulnerável aos desequilíbrios externos, né? Isso é uma verdade, tudo bem? Já que os seus aparelhos, os seus sistemas, eles vivenciam um declínio funcional, de modo a me deixar mais vulnerável para as doenças, né? Como eu havia dito, adoecer não é envelhecer, não é, errei o meu ditado aqui, envelhecer não é adoecer, embora ajude, me torne mais vulnerável para esse adoecimento. Outro item interessante a ser discutido é a institucionalização do idoso, o idoso azelar, o idoso frágil, né? Que em função dessa certa imobilidade, né? Desse sedentarismo, já que não é o idoso comunitário, né? O idoso que está ali andando, indo no mercado, coisa e tal, em função disso, ele se passa a ser mais, ainda mais vulnerável, né? Outra discussão muito interessante, que tem sido ampliada aí, são chamados cuidados paliativos, né? Ou seja, já não há muito o que se fazer, então a gente vai tratar para caminhar para uma boa morte, né? Para uma boa partida, por assim dizer. E aí esse tema é um tema que vale a pena, que a gente discuta ele com maior amplitude, né? Outro tema interessante para se falar é a própria iatrogenia, né? Ou seja, aquela possibilidade de cuidado, aquela possibilidade terapêutica, seja medicamentosa, seja intervenção médico-cirúrgica, intervenção fisioterapêutica, enfim, aquele cuidado que era para fazer bem, mas faz mal. Igual ao efeito colateral do remédio, né? Eu tomo remédio para dor no ombro, mas ataco o meu estômago, por exemplo, né? Então nós temos aí algumas iatrogenias que vão impactar nesse sujeito idoso aí, aumentando os seus problemas, enfim, não sendo suficientes as várias alterações que esse sujeito tem, né? As chamadas síndromes geriátricas. A iatrogenia, inclusive, é uma dessas síndromes, tudo bem? E olha só, a partir disso nós temos aí práticas de cuidado e pontos a serem observados nesse cuidado com esse sujeito idoso, né? Temos ali a necessidade de uma alimentação saudável, uma boa ingestão hídrica. Lembre-se, muitas vezes, na verdade, sempre, né? O idoso, ele vai, com o tempo, perdendo os mecanismos de retroalimentação. Estou dizendo isso por quê? O idoso, ele vai demorar para sentir sede. E a sede, ela nem deveria ser sentida, na verdade. Porque a sede é avisando você que você está desidratado. Então tem que tomar água antes de sentir sede, tudo bem? Não esqueçam disso e avisam para todo mundo. Sobretudo no idoso. E aí, a desidratação é um problema seríssimo, gravíssimo, que vai causar um monte de problema. Inclusive, é delírio, por exemplo. Então o cara está ali passando mal, vai, não sei o que é, Parkinson, Alzheimer, não. É desidratação, o cara está com sede, dá água para ele, por exemplo, tá? Enfim, a importância de atividade, exercício físico, né? Ah, idoso tem que malhar? Alguns idosos me perguntam assim, ah, doutor, eu tenho que fazer fisioterapia o resto da vida? Eu falo, não, em absoluto. Você nem tinha que fazer fisioterapia. Você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar de você. Como você cuida de você, aí já é contigo, né? Tendo um profissional do seu lado para te assistir, ah, muito mais fácil. Muito melhor. Concorda comigo? É igual um personal trainer na academia, né? Você precisa de estar alguém lá do seu lado? Não precisa. Mas se tiver alguém te motivando, te estimulando, ah, é mais fácil de fazer. Talvez você consiga terminar as séries todas. Tá legal? Nessa mesma lógica, é trabalhar o estilo e hábitos de vida. E cuidar de algumas alterações, desequilíbrio, são muito comuns para esse público. Por exemplo, já foi falado o diabetes, a dislipidemia, as alterações músculosquelétricas, né? Já falamos da osteoporose, a osteoartrose, né? Poderíamos aqui ficar uma aula só falando da queda, por exemplo, né? Até existe uma brincadeira que o que mata idoso é queda e pneumonia, né? As alterações cardiovasculares, né? A hipertensão, a hipotensão ortostática, ou seja, você vai mudar o seu idoso de decúbito? Vai mudar ele de postura? Faça lentamente, tudo bem? Calma para fazê-lo. Então, muitas vezes o idoso levanta rápido, a pressão cai, tontura, aí pode eventualmente vir a cair, de fato, né? Bem, temos aí insuficiência venosa, trombo-ebolismo, há alterações gastrointestinais, a própria constipação intestinal, refluxo gastro-esofágico, alterações cognitivas e psicoemocionais. Temos o delírio, a demência, a depressão, problemas de memória, alterações do sono que vão impactar nessas questões, né? Não dormiu bem, como é que você fica bem emocionalmente, né? Difícil. Temos ali incontinência urinária, entre outros, incontinência fecal, a própria sexualidade, um tema bastante importante de ser discutido, viu? A sexualidade, então, muita gente acha que o idoso está ali, acabou a vida sexual? Não, né? A gente tem até os remedinhos ali que vão auxiliar esse processo. Outro detalhe, a gente pode vivenciar a nossa sexualidade de múltiplas formas, né? Não é só como o jovenzinho acredita que é, não, tá? Bem, a fitoterapia. Como é que a fitoterapia se insere nisso? Primeiro, focar no sujeito, né? Então, eu direciono o meu trabalho para aquele sujeito, naquele tempo, naquele espaço, que vivencia aquelas alterações, que até podem ser parecidas com aquelas alterações descritas na literatura, mas é particular na medida de como esse sujeito vivencia esses problemas. Então, de fato, o tratamento, ele é customizado, ou seja, ele é feito para aquela pessoa. Eu até sigo e oriento e ensino protocolos para os meus acadêmicos, né? Mas, no entanto, eu sempre neguei a ideia do protocolo, puro e simplesmente, né? Aquela receita de bolo fechada, né? Eu entendi um pouco a necessidade de trabalhar protocolo quando, por exemplo, eu trabalhei nas Olimpíadas, né? Então, tem gente do mundo inteiro e tem que seguir uma certa rotina. Aí tá de fato, é verdade, né? Só que, ainda assim, tendo uma receita, é igual um bolo, é igual uma culinária. Eu adoro cozinhar, mas eu não sigo a receita ao pé da letra. Então, eu vou colocar, ó, aqui eu vou colocar duas colheres disso. Ah, mas eu gosto tanto, vou colocar três, entendeu? Então, você vai fazendo o seu trabalho ali de acordo com o estado do seu sujeito, que é de agora, inclusive, né? E aí, por isso que eu digo que a avaliação, ela é diária e a avaliação é mandatória. Então, você vai avaliar o seu sujeito e vai perguntar, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que passou do nosso último sessão, do nosso último encontro, né? Vamos aumentar a carga? Vamos aumentar a distância a ser percorrida? E aí vai, naquele movimento ali, alterando o seu plano de tratamento, né? Nessa lógica ascendente. Outro detalhe, integralidade do cuidado. A integralidade é um dos conceitos mais gostosos, mais interessantes que o SUS vai trabalhar enquanto princípio, né? A gente pode entender essa integralidade também como uma perspectiva holística do cuidado. Ou seja, eu cuido desse idoso como um todo. Então, cuido do seu estado emocional, cuido do seu estado físico, enfim, cuidar dele nas mais variadas perspectivas que são necessárias, tudo bem? Numa dinâmica multi, interprofissional, né? Então, é sempre interessante esse olhar ampliado. Bem como envolver aí a família, a comunidade, o aspecto social nesse cuidado. Inclusive, cuidar da família para que a família cuide melhor desse idoso, né? Eu chamo isso de cuidar do cuidador, né? Orientar como é que essa família vai fazer, vai mobilizar esse idoso, no caso de um idoso acamado, por exemplo, né? Eu trato muitos idosos cuja filha, a neta, já sente ali a sua coluna doendo, por exemplo, porque não consegue segurar muito bem a avó, o vô, né? E aí, é interessante você fazer essas orientações da família. Não só dessas questões posturais, da lida com o idoso, mas da família como um todo nessa lógica de cuidado ampliado. Entendendo aí também o cuidado ambiental, né? Por exemplo, eu já falei outrora do risco de queda que um tapete, que um degrau, alguma coisa assim vai desempenhar, tudo bem? Temos ali a continuidade do cuidado, ou seja, esse cuidado ele ocorre de forma longitudinal, né? E é transversal. E aí, para isso, a gente vai utilizar a miríade de recursos que a fisioterapia vai lançar a mão, né? Então, você vai utilizar no seu paciente idoso o que você tiver à disposição. Bem, verdade é, estando meu idoso em um grau de vulnerabilidade, né? Por exemplo, a sua sensibilidade alterada, alguns recursos você vai utilizar com mais cuidado, né? Por exemplo, a eletroterapia exige um cuidado maior no paciente idoso, que no paciente adulto com uma sensibilidade íntegra, você não precisaria ter, né? A termoterapia com o paciente idoso, ela vai ter que ter um certo cuidado, já que um paciente adulto normal com uma sensibilidade íntegra não careceria, né? Já outros recursos você vai poder utilizar livre e tranquilamente. Outro trabalho muito legal a ser feito com idoso são as chamadas práticas integrativas e complementares, né? Eu sou acupunturista, por exemplo, trabalho com quiropraxia, entre outras práticas nesse estilo, nesse âmbito. E aí, muitas dessas práticas, elas têm aí, em função desse olhar holístico ampliado, elas assistem com grande maestria esse paciente idoso, e não só ele, como todo esse contexto. E aí, pensando também nesse cuidado ecossistêmico, né? Já falei do cuidado ambiental, ele pode ser aqui inserido aí, pensando nesse sujeito, no seu meio, no seu espaço social como um todo, tá? Pois bem, tô entendendo que esse idoso, ele vai ser olhado de modo especial, de modo individual. Ainda assim, nós temos objetivos variados, né? Que são bem gerais, que vai dar certo pra praticamente todo idoso. Então, há de se melhorar a força muscular, a flexibilidade. Ah, quando eu faço objetivo, eu sempre sugiro pros meus acadêmicos, muitas vezes eu uso até mais de um verbo. Eu gosto de colocar lá, manter e ou aumentar, melhorar. O desejo aqui, no caso, é melhorar. Mas lembra que eu falei que ele vai ter uma sarcopenia, uma diminuição de massa muscular, que é normal. Se eu conseguir, pelo menos, manter, já tá legal. Concorda comigo? Diminuir essa curva, já tá bacana, né? Se eu conseguir aumentar, poxa, sucesso total. Mas se eu conseguir manter, já tá valendo, tudo bem? Então, manter e ou aumentar. Força muscular, flexibilidade, equilíbrio, postura, coordenação motora, tempo de resposta, redução da fadiga, tudo bem? Prevenir risco de queda, complicações respiratórias, complicações cardiovasculares, promover a independência funcional. Tá muito na moda esses treinos funcionais, né? Minimizar as mudanças biológicas trazidas por esse envelhecimento e ajudar com isso, esse controle dessas doenças crônicas. Com isso, vamos colaborar com a socialização dos idosos, promover o bem-estar físico, mental desses pacientes, além de favorecer o vínculo afetivo, a socialização, enfim, tantos outros trabalhos necessários pra isso. Dentro dessa lógica, como eu havia dito, a fisioterapia vai lançar mão de trabalhos coletivos, como, por exemplo, a hidroterapia, ou o pilates, a yoga, enfim, trabalhos gerais que vão possibilitar a troca de saberes, de práticas, a troca de experiências, né? Muitas vezes, possibilitar o diálogo entre esses sujeitos vai tudo contribuir pra esse processo do melhor viver, do viver mais e melhor, tudo bem? Fico aqui com os meus agradecimentos, desejando uma vida plena, uma ótima vida pra todos vocês. Fico à disposição, ali pela teleconferência, as perguntas que porventura virão. Me deixo aí eternamente à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, terão aí os meus contatos a posteriori. Tudo bem? Saúde e paz, um grande abraço. Ah, observação, algumas aulas nossas bem interessantes passadas aí vão complementar esse cenário de cuidado ao idoso aí, entendendo que todo o trabalho, ele se orienta pra um trabalho humanizado, com foco nesse sujeito, customizado, utilizando as nossas mais variadas técnicas, especialmente pra esse momento histórico desse indivíduo. Saúde e paz, fiquem bem.